Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico do Mineiro Também foi o carro atrás Viagem muitos dias Pra chegar em Ourofino Aonde nós passemos a noite Numa festa do divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi valeado Por um homem desconhecido Larguei de comprar boiada Mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois eram lidos Quando ouvi seus documentos Me cortou meu coração Vem saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Fizemos a última viagem Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi o Chico Mineiro Também foi o Capataz Fizemos a última viagem Fizemos a última viagem Fizemos a última viagem Fizemos a última viagem Fizemos a última viagem